E aí galera, estamos aqui na SkyDive Boituva, vamos realizar outro salto duplo agora. A sorteada da vez é a Juliana. Oi Ju, beleza? Tranquilíssima? Estou aí, preparando. Muito prazer, meu nome é Christian, são os instrutores da escola, sei que vai faltar com você, beleza? Fala pra gente aí, quem vem contigo? E aí Gi, beleza? Vamos subir? Preparada você já está já, vamos subir? É isso aí. Minha fofinha aqui, né? Lintinha. É isso aí, e aí, vamos lá? Demorou. Galera, essa menina, ó. Olha quem fala. E aí galera, a tradução daquela palavra ali é divirta-se. E aí, menina, beleza? Tudo bom? Preparada já, hein? Vamos fazer um ensaio de como vai ser lá na porta do avião? Vamos lá? Então eu vou falar pra você, põe a mão no lugar. Põe a mão no lugar. Isso, levanta bem a cabeça. Mantenha levantado. Não esquece de curvar o corpo, tá bom? Tá bom. Então vai, curva o corpo. Então vai, vai bater no corpo. Vai, tá bom. Aí, a filmadora, aí batida na sua mão, o que é que o seu pai? Maravilha. A filmadora e a fotográfica vão estar aqui, ó. Não tem que interagir com ela, pode interagir, né? E aí, tá bom. Interagir, manda o coração. E aí, olha aí, olha aí. Atrás dos carecas aí, ó. Vai lá, vai lá. Oi, tchau, filho. E aí, Ju? Ai, ai, tá bem? Tá. Eu tenho que jogar eu, meu marido e minha irmã do avião. É amor demais, né? Amor. Sabe aquela hora que eu tinha, gente? Já era. Agora passou. Já mais. Vamos, tá, o Zag, para que era? Já era, agora não tem mais ponto, né? Vamos lá, então, demorou. Demorou? Um mês. Eu vou pegar perto da porta, aí junta as pernas e... Eu vou pegar perto da porta, aí junta as pernas e... A Punta Fazenda Vamos lá! E aí, conta pra galera, hein? Nossa, gente! Olha essa vista que me faz! Olha só o talão! Pode passar, pode passar! E aí, menina? Ai, gente! Olha! Muito bom! Uhul! Ai, que bom! Melhor do que da primeira vez? Muito melhor! Isso aí! Curti muito! Olha que coisa linda, gente! Chores do céu! Conta pra galera de novo! Então vai lá, conta pra galera aí! Olha, gente, a segunda é muito melhor que a primeira! Curti muito! Foi tudo de bom! E os giros? Os giros! Que animal! Olha, malandragem isso aí! Só pra botar medo! Eu curti, viu? Não botei não! Não bota medo, não! É isso aí! Show de bola, gente! Parabéns, menina! Obrigada, viu? Show de bola! Obrigado a você! Aí, galera! Vocês que estão assistindo a filmagem da nossa amiga Ju aqui, ó! Faça como ela! Vem pra cá! Vem saltar! Vem saltar! Um beijo pra vocês! Tchau! Beijo, galera! Tchau! 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 Obrigado.